Esturado, bigode fino, só paga quase 200 Ai caralho Hoje quando ele pega eu puxar meu cabelo Dá tapa na bunda e joga lá dentro Esse é o meu marido Esse é o meu marido Me pega, pessoal, vai, 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 vai Costurado, bigode fino, só paga quase 200 Ai caralho Esse é o meu marido Esse é o meu marido É o meu marido Dizendo depois Tchau Tchau, tchau.